Vem comigo a tropa daquele jeito, com sagas pelo outro lado, se preparando, a tropa tá insana, tem essa não, na negativa vai permanecendo, novamente fala o nome deles, é os deuses, é os deuses, chega pra ali, quem tá lá em cima é o Kante, ó o Kante, Rilaquite se prepara, tem essa não, menina insana, o cara é bravo, tem a resposta, chega ali ao outro lado, é a tropa da 4K que por ali vai permanecendo, Roney ficando aí com a companhia, a KZ no chão vai ficando, a tropa vem chegando daquele jeito, gostosinho pra reta final, 12 sobreviventes, ai Kante! Esse é o Kante, foi feita a cobrança, no chão vai ficando, ao outro lado temos aí também um sagaz, esperando a hora certa pra ir pra cima, tem essa não, chama com o Marcelo, Kante foi eliminado, Marcelo vai indo pra cima, vai daquele jeito, não tem essa não, o cara tá insano, o cara quer finalizar, bebê! Deu aquela rajada, vai tentando pela sorte com ele, vem com o Luiz também, a tropa da 4K vai tentar descer, fica complicado pra eles, fora de ser, vai permanecendo, Soledo no outro lado, dentro da casa vai permanecendo, por ali vai tentando daquela rajada, nada foi o suficiente, a KZ dando aquela rajada numa longa distância, com 116 de vida, vai permanecendo! Sacaz na tela vai surgindo, vai vindo ele, mais uma rajada vai dando, seu companheiro acima fica, foi eliminado, foi abatido, chega por ali, foi complicado, vai pra cima, tenta finalização, não tá fácil pra ninguém, bebê! Soledo lá em cima, é a tropa da 4K, vai na briga, chama com a 12, finaliza, manda pro lobby, deuses! A 4K daquele jeito vem da...